Oi meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que vai assistir pela madrugada. E vim aqui mostrar para vocês minha pequena horta. Como eu sempre falo para vocês, eu cultivo aqui algumas hortaliças em espaço bem pequeno, mas eu amo plantar. E eu aproveitei esse carrinho de mão, em alguns lugares eu vejo as pessoas chamando de carriola, mas aqui na minha região a gente chama carrinho de mão. Que é um carrinho velho que eu reaproveitei e aqui nós temos várias coisas juntas. Aqui nós temos pezinho de pepino, pepino de salada, pezinho de tomate, aqui é machista, que eu mudei para cá. E aqui também nós temos essa coroa de frade aqui, pezinho de laranja, mais pepino de salada. E aqui é pé de abacate, plantado aqui ó, nesse balde, vou mostrar para vocês, vou dar a volta aqui ó. Ó, pé de abacate plantado nesse balde. Olha aí ó. Então aqui é minhas frutíferas, né? Elas estão aqui esperando um lugarzinho maravilhoso para ser plantado um dia, não sei quando. Aqui também, na parte das frutas, eu tenho acerola. Eu tenho rumã, mais acerola, ali é pinha ou ata, como você conhecer aí na sua região. Então aqui a maioria é acerola. Aqui eu tenho um pezinho de maracujá, ó. Então, eu tenho aqui ó, vários pés de abacate plantado em balde. E vindo para cá, nós temos aqui os nossos morangueiros. Olha, tem várias mudas de morango aqui ó, tá vendo? Aí junto com elas, eu tenho aqui minha rosa do deserto, porque rosa do deserto tem que estar pegando sol. Então, tá aqui nessa parte. Então, essas aqui é minhas frutíferas, né? Vou mostrar para vocês algumas hortaliças. Hortaliça, eu tenho bem pouca gente, porque meu espaço aqui é bem pequeno. Mas, nem por isso eu vou deixar de plantar, né? Aqui ó, abacate, tá vendo? Como tá lindo, maravilhoso. Plantado aqui nessa caixa, ó. E nessa caixa aqui eu tenho várias coisas, ó. Eu planto tudo junto, misturado, ó. Aqui nós temos cebola, hortelã, ó. Arruda. Uma cor de abacaxi que eu plantei, para ver se pega. Nós temos milho. Gente, eu amo plantar. Pode ser que não dê certo o milho, mas eu plantei, porque... Eu queria plantar, então plantei. Não sei se vai dar certo. Então, nessa caixa aqui nós temos várias coisinhas. E aqui, eu tenho aqui meus pés de cana, olha. E também plantei milho aqui misturado, gente. Gente, eu tenho tanta vontade de plantar. Eu sonho um dia ter um lugar bem grande para mim plantar minhas coisas. Olha, meus pés de milho, gente. Junto com as canas, ó. É assim, eu gosto. Então, para quem gosta de plantar, não tem desculpa, não. A gente planta até nessas vazinhas, ó. E vindo para cá, nós temos aqui, ó. Vocês veem aí que eu planto várias coisas juntas, né? Por quê? Porque não tem espaço. Se eu tivesse espaço, era cada coisa no seu lugar, né? Aqui nós temos essa linda cebola que eu plantei, né? Através da cabeça da cebola. Nós temos o coentro. Nós temos o milho. E nós temos o quiabo. Mais milho. Então, eu sou dessas. Eu planto muita coisa juntas. E aquela que desenvolver, né? Glória a Deus. Nesse pneu aqui, não tem nada por enquanto. Eu estou aguardando algumas mudinhas aí. Ficar boa para mim estar mudando para cá, ó. Então, minhas hortaliças é bem pouca, gente. Ó. Aqui um coentro que não deu certo. Que tem lagarta comendo, gente. Ó, aqui foi as lagarta, viu? Então, não... Gente, tem umas lagartazinhas bem pequenas atacando aqui minhas plantinhas. Minhas plantinhas já é tão pouca. E as lagartas ainda vêm acabar com tudo. Aqui, gente, é pé de beterraba que eu plantei, gente. Ó, aqui também é beterraba, ó. Esse aqui é beterraba. Aqui, mais beterraba, gente. Ó, aqui, olha o tamanho. Gente, eu amo plantar. Mas tem hora que eu fico triste, sabe? Porque eu quero plantar. Porque para mim é uma terapia maravilhosa. Então, minha hortaliça é praticamente... Minha hortazinha é esse espaço aqui, ó. Com fruta e algumas plantinhas ali, né? Que eu mostrei. Ó. Porque, gente, ali já é o espaço dos animais, ó. E tem que ficar um espaço aqui, ó. Ó, tem que ficar esses cordão aqui, ó. Para a gente estender roupa. Não pode tomar todo o espaço. Vamos continuar aqui. Vamos deixar Deus trabalhar. Aí, eu vou mostrar logo aqui. Aqui, nesses baldes, eu tenho, ó. Quiabo e milho. Quiabo e milho. Ó. Mais milho. Aqui, nessa bacia, eu tenho pepino de salada. Olha aí. Cebolinha. E... Gigibre. E uma mudinha de... De babosa que está ali se arrastando. Quase morrendo. Então, ó. Minhas coisinhas são essas. Aqui, eu tenho meus... Meus lindos... Machixe, né? Ó. Está nesse baldinho, ó. Que eu plantei, ó. Olha. Plantei milho também, gente. Porque eu gosto de milho. Vamos ver se vai dar milho. Aí, quando tiver, eu faço a colheita aí do milho e do machixe, pra vocês verem. Em nome de Jesus, vai dar certo. Aí, eu plantei aqui. Aqui é o Ancabaça, ó. Também está servindo de vazia. Esse baldinho aqui é muito bom, gente. Então, aqui é meus pés de machixe, né? Vindo pra cá, eu tenho esse pezinho de mamão, que eu mudei pra cá. Mais machixe, gente. Porque eu sou assim. Eu planto logo é muito. Aqui tem uma plantinha. Aí, aqui com essa plantinha, tem um pezinho de morango, ó. Junto. Aí, aqui, ó. Eu tenho mais machixe. Olha como está esse. Ó. Não sei se vai dar, né, gente? Mas está bonito, não está, ó. Tem bastante florzinha, ó. A rama dele está andando aqui, ó. Ó a raminha aí, ó. E está nesse balde aqui, ó. Novamente, nesse baldinho, gente, olha. Tudo aqui é nesse baldinho, ó. Está vendo? Então, está lindo e maravilhoso. E aqui, está nesse pneu, ó. Esse, esse espéu de machixe aqui. Aqui tem vários pezinhos aqui nesse pneu, ó. Aí, tem esse pezinho de remédio aqui também junto. Aí, aqui, gente, está assim, ó. Olha como está de florzinha. Está vendo? Eu amo, gente, plantar. É tudo de bom, ó. Olha. Flor tem muita, gente. Olha. A raminha ali, ó. Está indo para ali, ó. Várias raminhas, ó. Está irramando bem. Está desenvolvendo bem aqui nesse pneu, né. Então, gente, daqui a pouco, né. Daqui a pouco, né. Daqui a pouco, eu vou ter muito machixe. Olha, gente. Que coisa mais linda, gente. Coisinha mais fofa. É lindo demais, né, gente. Olha. Olha. Olha o nosso machixinho aí, ó. Olha que florzinha mais linda, gente. Então, assim, gente. Aqui, esse espaço aqui, é pequeno, né. Mas, está aqui. O que deu de plantar, está aqui. E, esses baldes aqui, gente, ó. É para me plantar mais coisa. Ó, está vendo? Está tudo seco, porque ainda não plantei nada. Porque, eu comprei alface, mas não nasceu. Plantei, não nasceu. Eu plantei cenoura, não nasceu. Então, só nasceu mesmo, esses pezinhos pouquinho de, de beterraba, né. E o pepino, que nasceu. As outras cores não nasceu. E, praticamente, é isso aqui. Minhas hortaliças, frutíferas, algum remédiozinho aqui no meio, né. Nessa caixa. Minhas canas. Praticamente, é só isso aqui mesmo, gente. Né, aqueles baldes ali, eu quero plantar alguma coisa. Não sei o que ainda. Porque, planta, ela precisa de espaço, né. Elas precisam de espaço. Ah, esqueci de mostrar aqui para vocês. Que eu mudei, né. Olha aí, ó. O quiabo, que eu mudei para cá. Para essas vazias. Ó, é até grande esse baldinho, ó. Gente, mas tem um negócio comendo, ó. Vem ver aqui, minha gente. Olha. Olha o que é que está acabando com a folhinha do quiabo, ó. Ó. Olha aí, minha gente. Tá vendo? Lagata, lagata. Acabando com a folha, ó. Olha como está a folhinha toda comida. Ó, mais aqui, ó. Ó. Então, é isso, gente. A gente plantar coisa orgânica, é bom, mas os bichos atacam, né. Ó, aqui, ó, tanto. Tá vendo? E aí, gente, vocês deixam nos comentários que receitinha caseira é boa. Para a gente acabar com essas bichas, né. Tirar aqui. Acabar com essas lagatas, ó. Aí está assim, ó. Tudo comido. Essas lagatas. Elas também, gente. Elas comem minhas folhas de... De... Esqueci agora. Deixa eu lembrar aqui. Aqui, ó. Elas comem isso aqui também, ó. Elas estão aqui também, acabando com tudo. E elas são bem pequenas, né. Vocês viram aí. Então, ó. Tá comido assim, ó. Foi elas. Elas acabam com tudo. Então, assim. É muito bom a gente cultivar as coisas natural, sem usar veneno. Mas a gente tem que ter bastante cuidado, né. Tá de olho. E é isso, minha gente. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse vídeo, né. Já deixa o like. E você que é novo, né. Se gostar. Só se você gostar. Sinta a vontade para se inscrever e ativar o sininho também, tá bom. Deus abençoe cada um de vocês. Com muita paz. Com muita saúde. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E o próximo vídeo vai ser de colheita, né. Eu creio. Em nome de Jesus. Vai ser colheita de... Machixe. Porque tem bastante, né, gente. Olha. Ó. Tem bastante aqui nesse pezinho, olha. Esse pezinho aqui tá cheio, gente. Olha. Tá assim. Na florzinha. Mas tem, ó. Lindo demais, né, gente. Então é isso, minha gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um. Que Deus abençoe cada um. E aí, ó.